A CIDADE NO BRASIL Que eu ia deixar o mundo e aceitar Jesus Todos os amigos que eu tinha me deixaram Só Jesus que de mim não afastou E foi aí que eu pude ver melhor Que pra Jesus eu tenho um grande valor Me quebrou todo e me fez um vaso novo Transformou a minha vida e me fez um vencedor Eu andava jogado cheio de pecado Deus me tirou dali Eu cantava pra o mundo e deixei tudo Para te servir Senhor Eu andava jogado cheio de pecado Deus me tirou dali Eu cantava pra o mundo e deixei tudo Para te servir Senhor Agora eu não canto mais pra esse mundão Eu tenho Jesus no meu coração Quem quiser me ouvir vai ser cantando assim Agora eu não canto mais pra esse mundão Eu tenho Jesus no meu coração Quem quiser me ouvir vai ser cantando assim Todos os amigos que eu tinha me deixaram Só Jesus que de mim não afastou E foi aí que eu pude ver melhor Que pra Jesus eu tenho um grande valor Me quebrou todo e me fez um vaso novo Transformou a minha vida e me fez um vencedor Eu andava jogado cheio de pecado Eu andava jogado cheio de pecado Deus me tirou dali Eu cantava pra o mundo e deixei tudo Para te servir Senhor Eu andava jogado cheio de pecado Deus me tirou dali Eu cantava pra o mundo e deixei tudo Para te servir Senhor Agora eu não canto mais pra esse mundão Eu tenho Jesus no meu coração Quem quiser me ouvir vai ser cantando assim Agora eu não canto mais pra esse mundão Eu tenho Jesus no meu coração Quem quiser me ouvir vai ser cantando assim E aí E aí E aí E aí E aí Como posso ser vigente Como posso pedir pra Deus Pra me perdoar Se eu julgo meu irmão Ele nenhuma cruz morreu por mim E nem os seus carrascos Ele julgou Como é que eu posso julgar Sou apenas um pobre pecador Bacana demais essa aqui Eu vou colocar daqui a pouco Uma boa noite pessoal Boa noite a todos que estão aqui com a gente Curtindo essa live de divulgação De bandas e cantores Famosos E aqueles nem tão famosos Todos aqui tem o mesmo tratamento Como dizia Rosa Almeida E meu amigo Wesley Não é o safadão não Wesley do Paraná Tamo junto Wesley Rinaldi É isso aí pessoal Cantor José Marcos Gospel 2021 Quem nos indicou Foi o pastor e cantor também José Borges Levita Tamo junto hein pessoal É isso aí Deixa eu ver quem mais Ah quero mandar um abraço Para a Silvana Braga E também A Maria Paixão Ribeiro Né Lá do nosso E nosso amigo também Zê Ramalho Que é o pessoal do Gospel Lá da Rede TV Atranta Sempre divulgando Os artistas do grupo Da Silvana Braga Tamo junto Aqui no nosso Ah mandar um abraço Para o pessoal do Brega Tudo Toda a turma do Brega Mandar um abraço aí Para a Rosa Almeida Nós estávamos na live Da Rosa Almeida E do Peninha Na residência deles Lá em Rio Verde Goiás Tamo junto Partiu Goiás Tava muito bom Um abraço Tava ótimo É isso aí Tava todos os amigos lá Também aqui No nosso chat Temos aqui Admilson Barbosa Divulgações Um abraço aí Obrigado aí Pelo pessoal lá Que mandou lá Do Forró Brega X É Mandou um vídeo Para mim lá Fizemos já uns ônibus Aqui umas carretas Mandou um vídeo Para mim Agradecendo a eles Aqui ao vivo Tamo junto Com Maria Fátima Corrêa Também E J Evento Empresarial Também Tamo junto É Deixa eu ver quem mais A Lua Silva Também está aqui Edésio Alves De Moraes Boa noite Luzinete Laurentini Francisco Miranda Está aqui Maria Cleonice E Valdo Silva Também Recife Opa Pernambuco Mandando abraço Aí A Fraldinha Esse trabalho É Música gospel É muito forte Bacana Tamo junto Meu amigo É isso aí Tamo junto Recife Pernambuco Pernambuco Já boa Tão Dos guardarapes É isso aí Top Top É Maria Fátima Tá aqui Lindo louvor Esse cantor Canta muito Muito legal José Marcos Lindo louvor Vocês vão escutar Hoje Rick Bacana Tá aqui É show Papai Rony Lopes Tamo junto Aqui também Edilane Mendonça Parabéns É nóis Parabéns Pra nós Aqui Os Neto Tarantino Francisco Miranda Tamo junto Deixa eu ver Quem mais Que está aqui Jovino Machado E Laudemi Rosa Temos também Aqui o cantor Agrício Cardoso E o Rony Celesteiro Dois cantores Top 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 Já tem Rony Já tem Carreta Aqui Arnaldo Silva Também Tá aqui Com a gente Deixa eu ver Quem mais Lua Silva Também Arnaldo Belarmino Também De Itu São Paulo E Fátima Ramos Também Está aqui Com a gente E José Cândido E Maria Fátima Correia Tamo junto Brigueira Apaixonada Bora lá Pessoal Solta o som Como posso Ser Paraíba Se eu julgo Meu irmão Ele Nenhuma cruz Morreu por mim E nem Os seus Carrascos Ele julgou Como é Que eu Posso Julgar Sou apenas Um pobre Pecador O que eu Preciso É ser fiel Tem um coração Que não Guarda Rancor É por isso Que eu te peço Em louvor Me ajuda A te servir E te adorar Senhor Quero Nascer De novo Quero Um novo Coração Que me ensina A perdoar E que eu não Possa julgar Para ter O seu perdão Senhor Quebra Meu orgulho E me ensina A direção Quero ser Um vaso Novo Usado Pelas Suas Mãos Como posso Ser-me Jesus Sem-me Não houver Uma transformação Como posso Pedir Pra Deus Pra me Perdoar Se eu julgo Meu irmão Ele Nenhuma cruz Morreu Por mim Nem os seus Carrascos Ele Julgou Como é Que eu Posso julgar Sou apenas Um pobre Pecador O que eu Preciso É ser Fiel Ter um Coração Que não Guarda Rancor É por isso Que eu te peço Em louvor Me ajude A te servir E te adorar Senhor Quero Nascer De novo Ter um novo Coração Que me ensine A perdoar E que eu não Possa julgar Para ter O seu perdão Senhor Quebra Meu orgulho E me ensina A direção Quero ser Um vaso Novo Usado Pelas Suas Mãos Teu amor toca em mim E eu me completo E nada na vida Me dá mais prazer Sem a sua presença Eu não consigo viver Vou seguir seu caminho Mas peço perdão Se o meu coração Vim é pra quejar Me ajude Jesus Leva minha cruz E me restaurar Com tristeza Lembro seu sofrimento Naquele momento Que te crucificou Pelos meus pecados Você morreria E naquela cruz Por mim se entregou Como é que vou deixar Como é que vou deixar de amar O Senhor Jesus morreu No meu lugar Não dá pra fugir É preciso entender Que esse amor que existe em mim É da fonte que vem de você É tempo de agir É momento de aceitar E um amor tão grande assim Só Jesus pode nos dar Vou seguir seu caminho Vou seguir seu caminho Me ajude Jesus Me ajude Jesus Leva minha cruz E me restaurar E me restaurar Com tristeza Lembro seu sofrimento Naquele momento Que te crucificou Pelos meus pecados Você morreria E naquele momento E naquela cruz Por mim se entregou Como é que vou deixar de amar O Senhor Jesus morreu No meu lugar Não dá pra fugir É preciso entender Que esse amor que existe em mim É da fonte que vem de você É tempo de agir É momento de aceitar E um amor tão grande assim Só Jesus pode nos dar E um amor tão grande assim O Senhor é minha luz E minha salvação O meu desejo é te adorar E te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito Em minha vida Até o ar que eu respiro Eu devo a você Eu era um pedaço de barro Poeira no chão O Senhor com sua bondade Me amassou com as mãos Me fez a sua semelhança E soprou em mim Me deu a vida E hoje estou aqui Simplesmente só pra te adorar Simplesmente só pra te adorar Vou esvaziar Vou esvaziar de mim Senhor Quero sempre te louvar Eu era um pedaço de barro Poeira no chão O Senhor O Senhor com sua bondade Me amassou com sua bondade Me amassou com as mãos Me amassou com as mãos O Senhor com sua bondade Nada me impedirá Nada me impedirá Te adorarei, Senhor Sempre vou te adorar Vou esvaziar de mim, Senhor Quero sempre te louvar O Senhor com sua bondade Bacana demais, pessoal Show de bola Estamos junto aí Com o cantor gospel José Marcos É isso aí Bacana demais, hein Quem mandou pra gente Foi José Borges É isso aí José Borges Levita José Borges É isso aí Mandou pra gente Bacana Ele está sempre mandando Alguns cantores pra nós Ele mesmo já tem Ele é cantor também Já tem alguns vídeos aqui Deixa eu ver quem mais Chegou aqui com a gente É Rony Lopes Está aqui Riqui Bacana Está aqui também Luzinete Laurentina Maria Cleonice Também está aqui É Maria Fátima É Deixa eu ver quem mais Quem mais É É Rony Ceresteiro Cantora Cris Cardoso É Brega na veia Brega na veia Arnaldo Silva Parabéns Obrigado É Deixa eu ver quem mais É Quem está aqui Fátima Ramos Também está por aqui Com a gente Maria Fátima Correia José Cândido Bregueira Apaixonado Ademilson Barbosa Suzano São Paulo Rony Lopes Manau Tá de Manaus Pessoal de Manaus Aqui Valeu Rony Lopes Zenildo Zenildo também José Cândido Direto Natal É isso aí Magali Lima Lindo demais É isso aí Magali Um abraço Salvador Bahia Parabéns Tamo junto Aí a Fátima Bacana Esse cantor parece A voz é muito parecida Com o do Amado Batista É pelo menos Da minha opinião Se você tem a sua opinião Aí pessoal Dizem aí pra gente Estamos aqui também Com o Maurino Xavier Cantor aqui do interior De São Paulo Também Cantor radialista Tem programa diário O programa dele é diário Aí no Facebook E no FM Lás Botucatu Aqueles lados ali Bauru Naqueles lados ali É Interior de São Paulo Juliana Ramos Tá aqui com a gente Também Que quer também Forró com força Oficial Tá aqui com a gente Um abraço Forró com força Magali Obrigado Isabel Correia Cantora Também Tá aqui com a gente É isso aí Obrigado Isabel É Deixa eu ver Obrigado A carreta Gostou da carreta Bacana Forró com força Gostou da carreta Maria Fátima Também Valdino Valdino De Inácio Também tá aqui Valeu Obrigado Meu irmão Isso aí Isabel Obrigado É Isso aí Esse daqui Não foi da Silvana Braga Viu Isabel É isso aí É isso aí Tamo junto A Silvana Braga É a nossa É É Divulgadora e cantora Oficial Aqui É a divulgadora oficial E No grupo dela A maioria das Das lives É dela Amanhã tem Amanhã tem Pessoal Deixa eu ver aqui Quem mais Que tá aqui A Daí Cardoso Partiu Goiás Que quer também Genivaldo Costa Adriano Souza Também Genivaldo Costa Cantor também Tá aqui Genivaldo Costa Tudo mandado Isabel Tudo mandado Pela Silvana Braga Divulgadora Do povo gospel Dos artistas Da música gospel Aqui Nesse canal Aqui Deixa eu ver Quem mais Que tá aqui José Domingos É isso aí Tamo junto Abraço Maria Fátima Corrêa É isso aí É É isso aí José Borges José Borges É cantor Acho que é pastor Também É isso aí Tamo junto É Bora lá Mais música boa aí Mais louvor bacana Né pessoal Solta aí Esse cantor Canta muito Tamo junto Amanhã Temos É Louvores Aqui Com a cantora Que é a Silvana Braga Amador É festivo Na Amaral Amanhã Um abraço Pra vocês Aí Daniel Corrêa Abraço Obrigado por participar Tudo que eu pedi Tudo que eu pedi pra Deus Ele me deu Coisas Coisas que eu precisava Só não merecia Agora eu peço Agora eu peço Jesus Sempre está contigo Sempre está contigo Além de ser seu servo Ser o seu amigo Eu te amo Senhor E sempre vou te amar Bloqueia a minha mente De pensamentos De pensamentos que não vem de ti Por favor Por favor me ajuda A prosseguir E ter uma vida No altar Senhor Joga água aos teus pés Eu te peço Sabedoria Me renova Me renova Todo dia Eu te peço Pra me ajudar Me atrave E dos meus olhos Possa ser tirada E eu possa pensar Bastante Antes de falar O que eu quero Senhor É sempre estar contigo Além de ser seu servo Ser o seu amigo Eu te amo Senhor E sempre vou te amar Bloqueia a minha mente De pensamentos De pensamentos Que não vem de ti Por favor Me ajuda A prosseguir E ter uma vida No altar Senhor Joga água aos teus pés Eu te peço Sabedoria Me renova Senhor Todo dia Eu te peço Pra me ajudar Música Música Amém. Eu sei que tudo isso vai passar As dores e as tristezas vão ficar aqui E por provações teremos que passar Mas precisamos prosseguir Se te falta força pra orar Fecha os olhos e medita no Senhor Ele é o nosso Deus que nos proteja Mas conhece as nossas fraquezas E nunca nos abandonou Sabe de tudo, mas sempre perdoa O que a gente faz Ele é soberano e nos ama demais E a minha vida tá entregue a Ti, Senhor Ele é o Deus de Abraão Ele é meu Deus Ele é o Deus de Isaac Ele é meu Deus Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Se te falta força pra orar Fecha os olhos e medita no Senhor Ele é o Deus de abraão Ele é o Deus de Deus que nos proteja Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é o Deus de Isaac Ele é meu Deus Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Ele é o Deus de Deus Ele é o Deus de Elis Ele é meu Deus Ele é o Deus de Elis Preciso vencer o meu eu Entregar minha vida pra Jesus Eu quero apagar ressentimentos E tirar do pensamento Toda mágoa e racon Eu preciso restaurar a minha vida Eu quero ser um templo Do Espírito do Senhor Mas é preciso entregar de coração Seja fiel Seja fiel que Ele segura em suas mãos E no deserto Ele te ajuda a atravessar Dê glória a Deus mesmo se tudo te faltar Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Irmão se você está na prova Está passando até por privações Ei glória a Deus e confia no Senhor Ele vai te enviar a solução Ele sabe tudo o que você precisa Confie nele que ele nunca falhará Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Sua vitória já pode comemorar Mas é preciso entregar de coração Seja fiel que Ele segura em suas mãos E no deserto Ele te ajuda a atravessar E no deserto Ele te ajuda a atravessar Dê glória a Deus mesmo se tudo te faltar Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Mas é preciso entregar de coração Seja fiel que Ele segura em suas mãos E no deserto Ele te ajuda a atravessar Dê glória a Deus mesmo se tudo te faltar Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Porém aquele que confia no Senhor Pessoal deixa eu ver quem está Já aqui no nosso chat A Isabel Corrêa está aqui com a gente Fernando Santos também Mandando um alô aí para Nadia e seu esposo Fernando Abraço Genivaldo Costa Cantor está aqui com a gente Forró com força também com a gente Maria Fátima e José Cândido Parece com a voz do Fernando Mendes E isso também é verdade É verdade é verdade Bacana É isso aí É isso aí Muito bonita Gostoso de curtir e escutar É isso aí Tamo junto Genivaldo e Maria Cirlene Nascimento Deixa eu ver quem mais Obrigado Maria Deixa eu ver quem mais que está aqui Opa chegou aqui o nosso amigo Que mandou o cantor Levita José Borges Boa noite aí Tamo junto José Borges Abraço Genivaldo Costa É mais pura verdade Com Deus nunca estamos só É isso aí Tamo junto Graça Deixa eu ver aqui Quem falou aqui Subiu aqui rápido Deixa eu ver aqui Quem Graça Graça Matos também está aqui E Genivaldo sempre aqui Maria também Maria Fátima Obrigado Graça E vamos compartilhar irmãos É isso aí Genivaldo Costa Abraço Tamo junto pessoal Vamos lá para mais um pouco Nós estamos aqui no Vale do Paraíba Aqui está o Baté Aqui na Via Leste Que se fala Via Leste Sentindo Rio de Janeiro Tamo junto pela Dutra Vamos lá no nosso simulador Vamos lá Mais música boa aí Mais louvores lindos Solta aí Com um cantor que parece Fernando Mendes Parece Amado Batista E pela voz maravilhosa Vamos lá Repertório lindo Teu amor toca em mim E eu me completo E nada na vida Me dá mais prazer Sem a sua presença Sem a sua presença Eu não consigo viver Vou seguir seu caminho Mas peço perdão Se o meu coração Vim é fraquejar Me ajude Jesus Levar minha cruz E me restaurar Com tristeza Lembro o seu sofrimento Naquele momento Que te crucificou Pelos meus pecados Você morreria E naquela cruz Por mim se entregou Como é que vou deixar Como é que vou deixar de amar O Senhor Jesus morreu No meu lugar Não dá pra fugir É preciso entender Que esse amor que existe em mim É da fonte que vem de você É tempo de agir É momento de aceitar Que um amor tão grande assim Só Jesus pode nos dar Vou seguir seu caminho Mas peço perdão Se o meu coração Vim é fraquejar Me ajude Jesus Levar minha cruz E me restaurar Com tristeza Lembro o seu sofrimento Naquele momento Que te crucificou Pelos meus pecados Você morreria E naquela cruz Por mim se entregou Como é que vou deixar de amar Como é que vou deixar de amar É momento de aceitar Um amor tão grande assim Só Jesus Só Jesus pode nos dar Que te crucificou 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 Amém. O Senhor é minha luz e minha salvação O meu desejo é te adorar e te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito em minha vida Até o ar que eu respiro, eu devo a você Eu era um pedaço de barro, poeira no chão O Senhor com sua bondade me amassou com as mãos Me fez a sua semelhança e sobrou em mim Me deu a vida e hoje estou aqui Simplesmente só pra te adorar Te adorarei Senhor, sempre vou te adorar E mesmo que vim é provação Nada me impedirá Te adorarei Senhor, sempre vou te adorar Vou esvaziar de mim Senhor, quero sempre te louvar Eu era um pedaço de barro, poeira no chão O Senhor com sua bondade me amassou com as mãos Me fez a sua semelhança e sobrou em mim Me deu a sua semelhança e sobrou em mim Me deu a vida e hoje estou aqui Simplesmente só pra te adorar Te adorarei Senhor, sempre vou te adorar Te adorarei Senhor, sempre vou te adorar Te adorarei Senhor, sempre vou te adorar Sempre vou te adorar E mesmo que vim é provação Nada me impedirá Nada me impedirá Te adorarei Senhor, sempre vou te adorar Vou esvaziar de mim Senhor, quero sempre te louvar É isso aí pessoal, é o cantor José Marcos, é góspia Te adorarei É isso aí, bacana Vamos pra parte final do nosso live aqui Estamos com 44 minutos do segundo tempo Deixa eu ver quem mais que está por aqui Falou Levita José Borges, estamos juntos Maria Sirlene, Nascimento Moraes, estamos juntos Forró com força também sempre aqui com a gente Em breve terá carreta Forró com força em breve aqui no nosso canal Viu pessoal Deixa eu ver quem mais que está aqui É... 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 Quem mais? Quem mais? A Grace É... É... Isso aí A Rosa Almeida Forró Versace chegou agora É... Tava na live Live tava joia, hein? Tava muito bom, hein? Rosa Almeida Abraço pra vocês lá da... De... De... De Goiás Rio Verde Na live lá O Peninha Tecladista de primeira O Maestro Peninha Um abraço Sua voz maravilhosa Rosa Almeida Animando nós aí Na nossa live Dominical É a tarde É isso aí Vespertina Tamo junto Um abraço Rosa Almeida Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado aí também A Grace Também tá Tá com Cristo Bacana Tamo junto Deixa eu ver quem mais aqui Zé Filho Tamo junto Wilson Nascimento Aleluia Levita Glória Tamo junto Wilson Nascimento também Vamos pra parte final, pessoal? É isso aí Vamos ali até uma próxima cidade Chama Silveiras Onde tem um palco bacana Pra nós terminar nossa live Solta aí o som aí Do nosso cantor José Marcos É isso aí Indicação do José Borges É isso aí Cantor Divulgador É isso aí Eu também gosto As fraquezas vão ficar aqui E por provações teremos que passar Mas precisamos prosseguir Se te falta força pra orar Fecha os olhos e medita no Senhor Ele é o nosso Deus que nos proteja Mas conheça nossas fraquezas E nunca nos abandonou Sabe de tudo Mas sempre perdoa O que a gente faz Ele é soberano E nos ama demais E a minha vida Tá entregue a Ti, Senhor Ele é o Deus de Abraão Ele é meu Deus Ele é o Deus de Isaac Ele é meu Deus Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Se te falta força pra orar Fecha os olhos e medita no Senhor Ele é o Deus de Deus Ele é o Deus de Deus Ele é nosso Deus que nos proteja Mas conheça nossas fraquezas E nunca nos abandonou Sabe de tudo, mas sempre perdoa O que a gente faz Ele é soberano e nos ama demais E a minha vida tá entregue a ti, Senhor Ele é o Deus de Abraão Ele é meu Deus Ele é o Deus de Isaac Ele é meu Deus Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Ele é o Deus de Davi Ele é meu Deus Ele é o Deus de Elias E de Eliseu Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Glória seja dada ao Teu nome, Jesus Aleluia Senhor, aceite a minha adoração Quem conhece a minha história Jamais podia imaginar Que eu ia deixar o mundo E aceitar Jesus Todos os amigos que eu tinha Me deixaram Só Jesus Que de mim não afastou E foi aí Que eu pude ver melhor Que pra Jesus Que pra Jesus Eu tenho um grande valor Me quebrou todo E me fez um vaso novo Transformou a minha vida E me fez um vencedor Eu andava jogado Cheio de pecado Deus me tirou dali Eu cantava pra o mundo E deixei tudo Para Te servir, Senhor Eu andava jogado Cheio de pecado Deus me tirou dali Eu cantava pra o mundo E deixei tudo Para Te servir, Senhor Agora eu não canto mais Pra esse mundão Eu tenho Jesus no meu coração Quem quiser me ouvir Vai ser cantando assim Agora eu não canto mais Pra esse mundão Eu tenho Jesus no meu coração Quem quiser me ouvir Vai ser cantando assim Todos os amigos Que eu tinha me deixaram Só Jesus que de mim Que de mim não afastou E foi aí que eu pude ver melhor Que pra Jesus Eu tenho um grande valor Me quebrou todo E me fez um vaso novo Transformou a minha vida E me fez um vencedor Eu andava jogado Eu andava jogado Cheio de pecado Deus me tirou dali Eu cantava pra o mundo E deixei tudo Saí meus amigos É por aqui que nós vamos ficando Tamo junto Muito obrigado a todos que participaram Eu e o Sonata Semenei Tapetinga Bahia Tamo junto David Aborgi Ta aqui Zé Cândido Maria Fátima Ta junto com a gente Aqui também Sônia Federico Ta aqui Wagner Lopes Também Alexandre Boa noite Cruz Edson Ta aqui também Estúdio Vai Pensa aí Produções Tamo junto Sucesso Pro seu canal O seu canal também Meu amigo Edivaldo Costa Levita José Borges E Maria Fátima Daqui a pouco teremos mais uma live Vamos terminar essa aqui Daqui a pouquinho estarei de volta Com um cantor bacana Cantor muito legal Brega bacana O povo aí Terminar a semana Além de louvores Vamos requebrar o esqueleto Curtindo Roberto Vilar É brega do bão Daqui a pouquinho Lá nos Estados Unidos da América Muito obrigado a vocês Todos que participaram E daqui a pouco estarei de volta Boa semana Para quem não vai na outra live Valeu gente, fui